Se você acha que corrigir alguém significa expor que você está certo, talvez tenha acabado de cometer um engano. Mas quando lembrar que já errou também, parabéns! Você pode ter finalmente se descoberto humano. Sabe aquele cara que corta a tua frente no trânsito para mostrar que você estava errado? E que quase sai da janela para dar uma lição mesmo já tendo buzinado e buzinado? Talvez esse cara esteja confundindo corrigir com chamar a atenção do outro, chamando a atenção para si. É só reparar que na rua e na vida a gente aprende em cada esquina. Enquanto o ego buzina, eu acredito que só o exemplo ensina. Me diz como você gostaria de ser corrigido. E lembra disso antes de corrigir alguém. Assim, só um vai ter errado. Mas os dois vão ter aprendido.